O que é o Evangelista Billy Graham? O que é o Evangelista Billy Graham? Mais de 3 milhões de pessoas se decidiram por Jesus através das suas pregações. Ele foi conselheiro espiritual de vários presidentes americanos. E um homem assim de uma humildade singular, um homem de caráter, um homem reto, um homem assim que eu pelo menos nunca ouvi e desconheço. Algo que o desabone ou que venha falar contra a sua integridade moral, espiritual e etc. E o Senhor me fez refletir. E eu repasso essa pergunta a você. Qual é o legado que nós vamos deixar? Como nós vamos marcar o mundo com a nossa passagem por aqui? Como faremos isso? O que estarão falando de nós após a nossa morte? Será que falarão bem? Será que falarão alguma coisa estranha? Qual será o legado que nós vamos deixar? Billy Graham deixou um legado gigantesco e imensurável. Não sei nem medir. Deus é capaz de fazer isso. A ponto de uma pessoa como eu aqui no Brasil estar falando dele. E hoje o mundo inteiro está reverenciando, está honrando, está lamentando de certa forma a morte deste homem. Por outro lado, existe aí um grande legado. Existe aí um grande servo de Deus digno de ser copiado. E isso me fez lembrar também aquele texto do apóstolo Paulo, onde ele diz assim, Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que responsabilidade, né? Que clareza, que convicção, que retidão destes homens diante de Deus. Eu peço a Deus nesse dia que Ele me ensine alguma coisa nesse sentido. E que Ele ensine a você também alguma coisa nesse sentido. O que nós estamos fazendo com o talento que Deus tem dado a nós? Como nós temos vivido as 24 horas que Deus tem nos dado? E qual será o legado que nós vamos deixar? Para amigos, pessoas próximas, o que falarão de nós quando nós partirmos para a eternidade? Eu agradeço a Deus pela vida, trabalho e legado do evangelista Billy Graham. Obrigado, Senhor, pela vida deste século. E a mim e a você. Cabe essa reflexão. O que estão falando e o que falarão de cada um de nós após a nossa partida? Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem na praça. Deus te abençoe. Até mais. Deus te abençoe.